É fundamental hoje, diante da conjuntura que a gente está vivendo de ataque nas universidades públicas brasileiras e em especial as universidades federais, é você estar organizado na base de um sindicato forte como o Andes. O Andes tem 40 anos de história, de luta, o Andes enfrentou a ditadura militar ainda no final da década de 70, fizemos greves fortes. Se nós ainda possuímos universidade pública nesse país, se nós ainda possuímos uma carreira única em todo o país dos professores das universidades federais, foi graças a muita luta, a muita greve e a muitos enfrentamentos que nós tivemos. Veja bem, na época da ditadura militar, que foi um período muito duro para nós, dentro das universidades que nós fomos cerceados na nossa liberdade acadêmica, nós conseguimos inclusive derrubar uma ministra da Educação. Então é importante você, a Adolfi, enquanto uma sessão sindical, não ficar isolada das lutas maiores. Ela está incorporada a fazer parte desse sindicato e da força desse sindicato. A volta da Educa para o Andes vai ser extremamente importante nessa conjuntura atual para que a gente possa estar fortes para enfrentar toda essa alavança de política que destrói não apenas as universidades, mas veja bem, estão com ameaça de redução do nosso salário, estão ameaçando, via portaria já estão fazendo ameaças de cercear nossa liberdade acadêmica. Se hoje nós temos uma universidade autônoma, se hoje nós temos eleições dentro das universidades, processo democrático que ainda está se consolidando na nossa universidade, foi graças à luta do Andes, a luta do movimento docente nas universidades públicas federais. Então a Adolfi sempre fez parte dessa história e é muito importante que ela resgate essa história, que ela retome a luta política maior, que é quanto mais unido, mais unificado, nós vamos estar mais fortes para enfrentar toda essa política de destruição das universidades públicas. E aí E aí E aí